Oi pessoal, vamos aqui para uma abertura de caixa da Natura, quem me acompanha no Instagram sabe que agora eu sou consultora Natura então vou mostrar para vocês o que eu pedi nessa caixa e eu pedi um kit gente desse Natura Lumina, o novo lançamento para cabelos eu pedi para cabelos secos, então eu pedi o combo de refil que estava em uma promoção boa para mim no combo veio o shampoo, condicionador e a máscara reparadora, a máscara de hidratação então eu já testei todos os produtos aqui e como eu gostei muito eu pedi para mim eu pedi em refil, mas eu não tenho a embalagem dele, como eu tenho as embalagens da outra linha da Plante, então eu vou reaproveitar também pedi dois caiaques pulso, acho que o outro está por aqui, tá aqui, achei, pedi dois caiaques pulso, um é para o meu esposo e o outro é pedido de cliente, também pedi, chega gente, não vira, pedi três colôniazinhas dessa, tá, da linha todo dia pedi esse aqui é o ameixa e flor de cerejeira, pedi três, deixa eu ver aqui aqui está a outra aqui pedi três caixas de sabonete, tá, esse aqui é lima e flor de laranjeira que estava no empório então eu aproveitei a promoção e pedi três caixas pedi também esses desodorantes aqui, tá gente, rolão ele também estava na promoção, estava sendo uma promoção boa na compra de um você levava por tanto, dois já ia baixando o preço e três ele baixava mais ainda o preço então eu peguei três e ele você podia pegar misturado então eu peguei dois flor de lis e um avelã e cassis também estava na promoção, gente, chega, abriu aqui de você pedir um del corporal e ganhar o refil então eu pedi dois desses aqui, curtidas de humor aqui, ó gente, essas coisas, a maioria que eu pedi foi pra fazer kit porque eu estou tendo uma venda muito boa de kits então esses del corporal eu pedi pra fazer kit porque o pessoal procurou muito peguei dois também desse aqui do caiaque olha aqui pedi uma necessaire dessa daqui também pra montar kit ela é pequenininha, tá gente ó aqui pra vocês terem noção ela cabe na palma da minha mão praticamente ela é bem pequenininha estava no empolho também, é uma promoção muito boa essa sacola aqui eu peguei no resgate de pontos e veio aqui amostras vamos ver aqui veio duas duas amostrinhas do caiaque pulso porque eu comprei aquele lá, né eu comprei veio a amostra do biografia feminino e esse aqui o biografia masculino vinha essas amostras, gente porque mudou a roupagem, né da biografia e esse aqui é o Una Blush, né Ana esse aqui é o Una Blush que é lançamento e aqui temos esse negócio aqui, né trilhas para ver e aqui Natura ciclo 14 ciclo 15 e o Minha Natura também ciclo 14 e ciclo 15 então é isso, pessoal espero que vocês tenham gostado quanto a esse combo aqui, tá o Lumina eu vou fazer resenha deles no canal pra vocês ele tem um preço bem salgadinho, tá, gente mas quanto ao cheiro gente, valeu muito a pena mesmo eu gostei muito dele então eu tive que pedir é caro, mas vale a pena então é isso, pessoal o vídeo vai ficando por aqui e me aguardem no próximo vídeo com a resenha do Lumina pra vocês e aí e aí Legenda Adriana Zanotto